Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Da aula começar, eu gostaria de te pedir uma coisa Tá ligado que o YouTube, esse bobo Do YouTube, seu bobo, o YouTube Ele não tem mostrado meus vídeos, às vezes, pra você Tá ligado? E aí por quê? Porque você não interage com ele, então galera Já clica em gostei aí Toca o sininho pra você sempre receber As novidades, afinal de contas Você não é maluco de ficar de fora, né? Pega esse vídeo, cara, e manda no grupo Da tua turma de WhatsApp, manda pros seus amigos Vem aprender as maldades da química E mais importante, se inscreva Do meu canal pra você apoiar o meu trabalho Agora vamos pra aulinha Tamo junto sempre, é nóis Valeu Fala minha rapeida E chegamos agora nas reações De fissão nuclear Como o próprio nome sugere, rapês A fissão é uma quebra De boa, onde galera Você vai ter um núcleo grandão Quebrando, gerando núcleos Que são menores, mais leves Que ele De boa, galera Como exemplo Peguei aqui o bombardeamento Do urânio-235 Por um nêutron Quando isso acontece Você produz baro e criptônio Que são núcleos Menores do que o núcleo de o pai Menores do que o urânio De boa, galerinha Tranquilo, né? E aqui embaixo Eu escrevi pra vocês A equação de bombardeamento Do urânio-235 Se você reparar, galera O urânio-235 Quando bombardeado Por um nêutron Gera o bário Que pesa 142 O criptônio Que pesa 91 Se você olhar, galera A massa do bário-142 É menor do que a massa Do urânio Que é 235 Se você olhar A massa do criptônio-91 Também é menor Que a massa do urânio Que é 235 Então, de fato, galera Você tem um núcleo pesadão Gerando núcleos mais leves Isso é um exemplo de fissão De boa, galerinha E aí você produz Três outros nêutrons Mas E se eu nem te perguntasse assim Essa energia Que é liberada, cabral Pela reação de fissão Como que ela é liberada? Ela vem da onde, galera? Beleza? Até porque você sabe Que na natureza Nada se cria Galerinha Teoricamente Se você pegar aqui Você vai observar O funcionamento Da lei de Lavoisier Teoricamente Quer ver? Aqui, ó 235 mais 1 A massa daqui, ó Ó, ó 236 Teoricamente, né? Se você fizer a soma Aqui dos números de cima Do lado direito Você vai achar 236 Quer ver? 142 mais 91 233 3 vezes 1, 3 3 mais 233 Se você somar Tudão aqui Você vai chegar Em 236 também De boa Só que na prática É bem diferente Tranquilo? Galera, na prática A massa Ela não Se conserva Beleza? Você vai ter uma diferença Das massas Dos produtos Para a massa 2 reagentes Tal fato ficou conhecido Como defeito De massa E foi explicado Por ninguém menos Que Albert Einstein Beleza? Lembra daquela equação Famosíssima Que é Energia É igual a M Vezes C ao quadrado Beleza? O que que essa equação A famosa equação Do Einstein Explica pra gente Que é possível Você transformar A massa Para a energia E vice-versa De boa? Então esse defeito De massa Ou melhor A não conservação De massa Que era observada Nos processos nucleares Galera Era explicado Dessa maneira Porque parte Da massa Dos reagentes Vai ser transformada Em energia Swayve Galerinha Guarda isso Pra mim Gente Então você vai ter Uma variação Da massa Porque você vai ter Uma variação Da energia Do sistema Guarda isso Então se um dia O Enem perguntar Pra você Se é possível Observar A conservação Das massas Nas reações De fissão nuclear A resposta é Não Teoricamente funciona Mas na prática Não Porque parte Dessa massa Vai ser convertida Em energia De boa? É por isso Que nós chamamos Isso aqui De reações nucleares E não reações químicas Porque as reações químicas Obedecem As leis ponderais A lei de Lavoisier Enquanto as reações nucleares Não obedecem De boa galerinha? Outra maldade Que eu quero que vocês Tenham na mente É isso daqui Galera Guarda isso pra mim Quando um urânio Ele colide Com um nêutrão Você observa Eu vou produzir Bário, criptônio Mas eu também Produzo três outros nêutrons Tá vendo aqui Na equação original Mais três outros nêutrons Suíbe galera Aí vai lá Se tá cabral E aí? E aí que esses três outros nêutrons Irão colidir Com três outros átomos De urânio Garantindo que esse processo Ele continue Ou ainda Que isso daqui Seja uma reação Um processo Em cadeia Guarda isso pra mim Suíbe galerinha Vai lá então Dá aquele print maravilhoso Tchau Tchau Tchau